Bom dia, amadinhos! Como vamos, queridos do nono ano, amados? Olha, vocês me vendo aqui de novo e eu sem ver vocês, né? Que triste isso, mas faz parte, faz parte da nossa convivência agora, esse afastamento social e é uma forma de cuidado um com o outro. Não ter essa aproximação é como se a gente estivesse cuidando um do outro, não é isso? E hoje nós vamos mais uma vez continuar falando da nossa querida e amada química, certo? E aí a gente retoma falando sobre matéria, algumas situações em que a matéria se faz parte. Nós vimos semana passada e eu vou somente relembrar um pouco para vocês a questão do nosso ponto de fusão, que é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para líquido, certo? Então, é um processo de transformação química em qual eu passo de um estado para outro. Ponto de ebulição, que é a temperatura na qual uma substância passa do seu estado líquido para o gasoso, é também um processo químico, a qual a matéria passa a ser, se transforma em um outro produto, digamos assim, em um outro estado, em uma outra forma. E temos a solubilidade, que é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em um solvente. Semana passada nós vimos exatamente o que é tudo isso, o que é solvente e o que é soluto. Só para a gente relembrar, soluto vai ser sempre a minha matéria sólida. Açúcar, sal, aquele suco de caixinha em pó, o café solúvel, tudo isso é o meu solvente, o meu soluto. Quem vai ser o meu solvente? Na maioria das vezes, e aí por isso ele também é muito conhecido dessa forma como solvente universal, é sempre a água. Ela é quem tem essa capacidade de diluir esse meu soluto, essa minha substância sólida. E aí nós temos um gráfico que faz parte da nossa vida, eu acho que vocês devem lembrar, lá atrás, que é o processo de transformação que alguns produtos fazem, principalmente a água. Ela sai do seu estado sólido para o seu estado gasoso, é o que a gente chama de sublimação, em um processo de aquecimento. Ela sai do seu estado sólido para o seu estado líquido, é o que a gente chama de fusão, também processo de aquecimento. E ela sai do seu estado sólido para o seu estado gasoso, que a gente chama de vaporização, também um processo de aquecimento. Então, esses processos, sublimação, fusão, vaporização, são os processos que a gente chama de endotérmico. Por que endotérmico? Porque ele está absorvendo o calor para se transformar em um novo produto. Nós temos também o que passa de um gasoso para um sólido, que a gente chama de resublimação. Temos também do gasoso para o líquido, que é o que a gente chama de liquefação, também é um processo de resfriamento. E ele passa de um líquido para um sólido, que a gente chama de solidificação. Também é um processo de resfriamento. Então, esses processos de resfriamento, a gente chama eles de exotérmicos. Por quê? Porque eles estão colocando para fora o seu calor e está resfriando. Então, eu tenho endotérmicos, a absorção de calor, eu estou aquecendo e estou transformando em um novo produto. Exotérmico, eu estou expulsando o meu estado de calor, estou resfriando para ser transformado em um novo produto. Está certo? Temos o que a gente chama de fenômeno químico e fenômeno físico. Mas, professora, qual a diferença? É um fenômeno. Vamos conhecê-los. O meu fenômeno físico são todas as transformações de matéria sem ocorrer alteração da sua composição química. Apenas a mudança de seu estado para um outro. E aí, a gente tem como exemplo muito simples, em um fenômeno físico, a água, quando ela passa do seu estado sólido para seu estado líquido, quando ela passa do seu estado líquido para o seu estado gasoso, ela mudou o seu estado de formação, mas ela não mudou a sua composição. Ela continua sendo água em qualquer um dos estados em que ela se encontre. A sua fórmula, ela não teve alteração. Isso é o que a gente chama de fenômeno físico. Ele mudou de estado, mas a sua composição química, a fórmula da água, continua sendo a mesma. Já o meu fenômeno químico, eu vou ter alteração. Essa é a principal diferença entre fenômeno físico e químico. No físico, eu tive apenas a mudança de estado. A composição continua a mesma. Já no meu fenômeno químico, eu vou ter alteração também na sua composição. Por exemplo, a combustão, que ela transforma uma substância em outra, em diferentes propriedades químicas. O combustível, como madeira, o carvão, transformam-se em combustão e formam cinza. Se você pegar madeira, você colocar fogo nela, ela vai se transformar em cinza. Então, aconteceu uma transformação. O carvão, quando você coloca ele na churrasqueira, para fazer aquele churrasco final de semana, quando ele termina de queimar, o que sobra dele? Apenas a cinza. Então, isso é uma transformação, é um fenômeno químico. Houve a mudança de um produto em outro. Outro exemplo, a mudança de cor. Colocar fogo no papel, na madeira, ou no carvão, água sanitária em tecido colorido, queima de fogos artifício. Se você colocar água sanitária, nesta blusinha vermelhinha, por exemplo, vermelhinha não, vinho, ela vai ficar cheia de marchinha branca. Então, eu tenho uma transformação, do meu produto, em outro. Enfervescência. Os comprimidos enfervescentes, por exemplo, ele está em um estado, quando você coloca ele na água, que ele dilui, ele passa a ter um outro estado. Ele passa a ser um outro produto. Então, transformação, fenômenos químicos e físicos. Fenômeno físico. Eu tenho mudança do estado do meu produto, mas a sua composição, ela continua sendo a mesma. O meu fenômeno químico, eu vou ter mudança de estado, e mudança de composição. Lembrem, a minha madeira, por exemplo, ela vira cinza. O meu carvão vira cinza, ao final do meu lindo churrasco. Então, essa transformação, de um produto em outro, é o que mostra que é o meu fenômeno físico. Certo? Energia. E aí, a gente foge um pouquinho da matéria. Por quê? Porque nós vimos que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E aí, nós temos a energia que não tem essas características. As transformações de energia é um processo de mudança de energia de uma forma para a outra. Este processo está acontecendo o tempo todo, tanto no mundo como dentro das pessoas. Quando as pessoas consomem alimento, o corpo utiliza a energia química nas ligações dos alimentos e transforma em energia mecânica. Uma nova forma de energia química ou em energia térmica. Então, é essa energia que faz o quê? A gente se movimentar. A partir da nossa alimentação, a gente tem a energia dos alimentos, passam a se transformar em energia mecânica, que é o que faz com que a gente se movimente. É por isso que algumas pessoas, quando não se alimentam direito, têm algumas fraquezas, não conseguem desenvolver determinados trabalhos com facilidade, ficam cansados com facilidade. Isso é o quê? É falta de energia mecânica, que é adquirida através dos alimentos. O estudo de transformação de energia é importante na aplicação das ciências físicas. Lembrem, eu transformando um determinado produto em outro, sem mudar a sua composição. É importante na explicação das ciências físicas, a capacidade de transformar a energia automatiza, gera luzes, diverte e aquece o mundo de maneira surpreendente. E aí nós vamos conhecer quem são essas energias. Compreende-se por energia a capacidade de realizar trabalho e classificam-se em fontes de energias naturais, conhecidas também como primária, ou dois tipos, que são as energias renováveis e as não renováveis. Aquelas renováveis são as que não se esgotam na natureza. Por exemplo, a nossa energia eólica, a nossa energia solar, são fontes que não vão se esgotar na natureza, fazem parte dela. E eu tenho as energias não renováveis, que vai chegar a um ponto em que eu não tenho mais. Exemplo disso é o nosso querido petróleo. Por quê? Porque está se retirando o petróleo das jazidas, mas não se sabe a quantidade que eu ainda tenho disponível. Então, pode chegar a um ponto de não ter mais. Isso é o que a gente chama de energia não renovável. É aquelas que se esgotam, chega um ponto em que eu não tenho mais. As minhas energias mais utilizadas no mundo é a energia elétrica, que pode ser obtida de diferentes maneiras. As usinas hidrelétricas, que são aquelas que a gente já conhece um pouco, são aquelas produzidas a partir de água, que eu faço aquelas grandes, enormes barragens, em que a minha água passa por turbinas em uma velocidade enorme, gerando energia elétrica. Essa é a minha energia hidrelétrica. Tenho a energia solar, que é através de placas, de algumas placas que absorvem a luz do sol e as transformam em energia. A energia nuclear, que é feita a partir de pequenos átomos, que eu tenho também uma certa quantidade de energia. E a minha energia eólica, que é a energia a partir dos ventos. Eu tenho aqueles cataventos enormes, que absorvem a energia em grande velocidade do vento e a transformam em energia elétrica. Essas quatro formas de energia são energias consideradas renováveis, apenas a energia nuclear eu não posso considerar, mas são tipos de energia em que eu transformo em energia elétrica, que eu posso ter energia clareando a nossa vida, graças a Deus. energia elétrica. A eletricidade pode ser obtida pela força das águas, que é a minha hidráulica, pelo vapor da queima de alguns combustíveis posses, que é as termoelétricas, e pelo calor produzido pela fissão de urânio no núcleo do roteador, que são as produzidas em usinas nucleares. Existem três tipos de energia elétrica. A energia térmica, a energia sonora e a energia luminosa, e a energia mecânica. Vamos conhecer algumas em profundo. A energia térmica, que é o calor, ou a energia térmica, que é a modalidade da energia, que migra sempre do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É por isso que quando a gente está com frio, a gente tende a pegar um casaco, a pegar um lençol. Por quê? Porque são produtos quentes que vão transmitir o seu calor para o nosso corpo que está frio. Outra forma, às vezes você está com frio e chega outra pessoa e ele abraça. Esse abraço faz com que a pessoa transfira o calor do seu corpo para o outro corpo. E eles entram, o que a gente chama, em equilíbrio térmico, que é como se os dois corpos estivessem em mesma temperatura. Os dois estão aquecidos. Atingindo o equilíbrio térmico entre os corpos, causa a migração de energia térmica entre eles, visto que o calor é a energia em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. O ferro de passar, que é o que está sendo citado, é um exemplo muito bom sobre essa transferência de calor. Você pega a roupa, ela está fria. Quando você passa o ferro em cima dela, ela fica quente, ou seja, a temperatura, o calor do ferro foi transmitida, foi transferida para o tecido. Energia sonora e energia luminosa. Recebe, esse exemplo é maravilhoso, recebe a iluminação em casa pela transformação de energia elétrica, que ao passar por uma lâmpada, torna-se incandescente, dá essa luminosidade para nós. E no televisor, ela nos permite receber a energia sonora. Então, as duas estão, nesse caso, entrelaçadas. A minha energia sonora vai depender da minha energia elétrica, porque ela é quem vai dar o som à minha televisão, que também vai dar a luminosidade para a gente assistir as novelas à noite. Não é isso? Então, as duas estão juntas, nesse caso. Energia cinética é um tipo de energia associada ao movimento. Qualquer corpo em movimento que apareça, velocidade, tem energia cinética, que aí a gente já viu nos slides anterior, a questão da cinética, quando a gente dava o exemplo de um carro em movimento. O corpo também está em movimento, então ele tem uma velocidade, tem uma energia cinética sendo utilizada nesse corpo. átomos e substâncias. Esse assunto a gente vai ver na próxima aula. Por quê? Porque esses assuntos sobre matéria, energia, tudo isso são um pouco complicados. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos ver cada um por vez, tá certo? Quando é que eu vejo cada um por vez? Cada aula a gente vê um pouquinho de cada um deles, pra não enlouquecer a gente e não dar loucura parafuso no juizinho de vocês e nem no meu, certo? Então, cada aula a gente vê uma coisinha diferente a respeito da nossa querida e amada química, que eu amo de paixão. e não dá pra falar.